Suzy é cabeleireira e teve o trabalho muito impactado pela pandemia. A princípio, quando fechou, nosso contrato de trabalho foi rompido e depois foi feita a questão do escalonamento. Sheila, que trabalha num restaurante, também passou por situação parecida, mas até comemora. No auge da pandemia, ou aceitava horário e salário reduzidos, ou ficava sem emprego. Isso foi um acordo, né? Foi feito com a empresa, justamente para não haver demissões, né? Os empregados, como a Sheila e a Suzy, que tiveram trabalho e renda prejudicados por causa da pandemia, também vão sair perdendo agora no pagamento do 13º salário. É que quem trabalhou menos durante o ano vai receber menos no fim. A regra é antiga e não mudou agora por causa do coronavírus. Quem foi contratado ou já estava trabalhando em janeiro, vai receber o proporcional a quatro parcelas do 13º salário, quatro dozeavos. Quem teve o contrato suspenso por apenas seis meses, receberá seis dozeavos. E assim sucessivamente, né? Dependendo do período em que teve o contrato suspenso ou reduzido. Como toda regra, essa também tem exceções. Quem trabalhou pelo menos metade de cada mês, pode ter o 13º mais gordinho agora. Ele vai receber a integralidade daquele mês, né? Daquela, da proporção daquele mês no 13º salário. Quem trabalhou menos do que 15 dias, trabalhou 14 dias, ele não tem direito àquele mês na proporção do recebimento do 13º salário. O advogado lembra que as empresas que prometeram pagar o 13º integral, precisam cumprir a promessa agora. Se na convenção coletiva estava especificado o pagamento do 13º salário, as empresas deverão fazer o recolhimento integral do 13º salário.